E hoje a gente vai fazer um Você Sabia muito especial nessa gigante aqui. Nós vamos fazer toda a parte técnica dela, saber como funciona por dentro, em cima, enfim. Por isso que a gente tá começando esse vídeo o quê? Já despencando dela, né? Um Você Sabia especial da Big Tower. Vocês vão acompanhar agora. Já vamos dar uma caídinha aqui. Aliás, sete horas da manhã e estamos no parque já pra gravar isso pra vocês. Tchau! Tchau! Dois, um, foi! E eu sou o Wagner. Eu sou o Alex. Nós somos o canal HEPPAM, o canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanhas russas, Big Tower, torre. Vocês viram que a gente é bem radical, né? Que já começamos o vídeo caindo aí. Mas a gente tá aqui, gente, pra pedir pra vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Nós estamos em busca do nosso 100 mil inscritos. Falta muito pouco agora. E esse vídeo é muito especial. A gente quer, antes de mais nada, agradecer o Beto Carreiro aqui pela confiança. Pra deixar a gente vir fazer esse vídeo tão incrível pra vocês. Então se inscreva aí. A gente merece, né, Pai? Olha a pena. Se inscreva. E a Big Tower chegou aqui no Beto Carreiro no ano de 2002 e ela foi inaugurada no ano de 2003. Essa é uma atração importada. Ela veio de fora do Brasil e foi fabricada pela Intamin, que é uma fabricante suíça. E a Big Tower tem uma estrutura de 100 metros de altura, sendo 87 metros de queda. A queda dela alcança até 120 km por hora em 4 segundos. E a Big Tower continua sendo a maior torre de queda livre da América Latina. E num ranking mundial, ela é a 11ª maior torre do mundo. E vamos a outras características muito interessantes da Big Tower. Ela tem um peso. São 247 toneladas de aço, porque toda a estrutura dela é muito grande. E o que faz sustentar esse tamanho de torre? É um bloco de concreto que ele utilizou 324 metros cúbicos de concreto. E além disso, não pensa que é só esse bloco. Ela tem estacas que vão de 12 a 20 metros no subsolo aqui do parque. Justamente pra segurar toda essa estrutura. E outra coisa curiosa. As gôndolas, elas têm os cabos de aço que faz subir e também descer o catcar. Cada gôndola utiliza 600 metros de cabos. Então, totalizando 2.4 km de puro cabo de aço. E como que uma atração dessa funciona? As torres de queda livre são muito simples em seu funcionamento. Mas claro que tem um mecanismo muito complexo por trás que vocês já vão ver. Seu funcionamento é assim. Desce o catcar aqui na gôndola. Ela é travada. O catcar eleva até o topo. E lá em cima é solta, fazendo a frenagem aqui embaixo. Casa de máquinas, os motores que elevam o cabo e puxam a gôndola, ficam no topo da torre. E aqui embaixo você tem os amortecedores de pouso, que é quando a cadeira é freada. E aí ela aperta esse amortecedor pra fazer o pouso leve e sem nenhum baque. E aqui atrás das gôndolas, onde o visitante vai se divertir, cada uma delas na verdade vai 4 pessoas, tá? São 16 pessoas por ciclo quando a BigTar tá operando a sua capacidade máxima. E aqui atrás tem muita coisa bacana pra vocês saberem. Uma curiosidade, as travas só abrem quando elas estão aqui embaixo. Por quê? Porque existe esse painel de eletricidade, que aí ele é acionado justamente quando ela está aqui embaixo. Ao longo dos trilhos até o topo, não tem nenhuma eletricidade, então a trava nunca abre. E aqui no trilho da BigTar, quando você notar, tem uma parte que ela é mais branca. E é justamente essa parte quando a gôndola começa a frear. E atrás da gôndola existem os ímãs. O que são esses ímãs? Justamente que em contato com essa outra chapa, faz a frenagem da BigTar. Esse freio não é elétrico, ele não precisa de eletricidade pra funcionar. Então como é que ele é? Ele é como se fosse um ímã de geladeira mesmo. Ele funciona a qualquer momento do dia. Com energia, sem energia, ele vai parar. E aqui atrás também das travas, só pra vocês saberem como funcionam os sistemas, existem dois pistões bem grandes que eles funcionam justamente pra travar as travas. Então tem dois justamente por segurança. Toda a BigTar, todas as atrações na verdade aqui do Beto Carreiro, funcionam assim, sempre com um sistema de redundância secundário e um sistema de redundância terciário. O que é o terciário aqui na BigTar? É o cinto que segura a trava também. Como é que funcionam os controles aqui da BigTar? Tudo acontece em dois ou quatro painéis na verdade. Primeiro os painéis que estão aqui embaixo, na frente das cadeiras. Então o operador vem e tem o abre-cinto, que é quando ela desce, você libera o cinto dos habitantes. E a liberação acontece depois que todos os cintos estão fechados e esse botão aqui indica que todas as travas estão ok. E aí lá em cima, na cabine de comando principal, o operador tem que apertar dois grandes botões que vocês vão estar vendo aí na imagem pra liberar a BigTar e pra o distante se divertir. Outra coisa muito importante aqui que é a questão de segurança na BigTar que a gente vai falar várias vezes aqui nesse vídeo. Por exemplo, aqui nesse painel de comando aqui embaixo tem também um botão de emergência e qualquer coisa que o operador veja diferente ou algum sensor acionar é acionado justamente pra manutenção verificar qualquer coisa diferente que acontecer. E pra uma atração do porte da BigTar funcionar existe um sistema gigantesco que a gente vai conhecer agora. Então vamos lá conhecer a sala de comando da BigTar. E aí nós estamos aqui na casa de controle, casa de máquinas da BigTar. Fica bem em frente aqui, não tem como não ver. E eu estou aqui com o Dirceu, que é o gerente de engenharia de manutenção do Pedro Cabelo. Aliás, tem a pessoa certa pra explicar pra gente aqui essa parte elétrica, computacional da BigTar. Tudo bom, Dirceu? Tudo bem, tudo certinho? Então tá bom. Então vamos começar. Dirceu, o que é essa sala que a gente tá aqui? Então, essa sala que a gente tá aqui é a sala de controle, onde todo o equipamento é um prolato, por vários computadores, CLPs, que a gente chama. Então aqui a gente tem o quadro de entrada, onde vem a alimentação do RAID, vem direto de uma sequestação que o parque tem. Então ele é alimentado por um transformador de 1000 KVA. E a gente começa vindo nesse painel, onde cada bloco desse aqui é o bloco de potência de cada cadeira, de seção 1 até seção 4. Ele é um controle feito em malha fechada, onde a gente tem um inversor de frequência controlando o motor, e a gente recebe dados do campo, pelo encoder e um taco gerador, fazendo com que a gente garanta que tudo está ok no RAID. Velocidade, posição, então a gente tem os dois controles. A gente chama isso de controle vetorial. Então a gente controla cada cadeira numa interface de controle vetorial. Chegando aqui na parte de controle, aqui a gente tem nesses armários a parte de CLP do RAID, a parte de computadores que controlam a automação. Essa automação, ela garante tanto a segurança do RAID como o funcionamento. Então, sempre que você tem um brinquedo, tem um RAID, o fabricante sempre pensa em várias coisas redundantes, várias seguranças redundantes. Então toda a parte de segurança, normalmente tem 3, 4, 5 controles envolvidos para garantir o funcionamento 100% da tração com toda a segurança. Esse último quadro que a gente tem aqui, ele é um controle só dos 5. Então, nesse quadro, a gente tem um computador que controla só a parte de segurança do cinto, garantindo que o cinto só vai subir se estiver fechado. A cadeira só vai subir se o cinto estiver fechado, ok, tudo funcionando, garantindo 100% de segurança para o resistente. Então, vocês viram como essa casa de máquinas aqui é gigante, mas uma dúvida que o pessoal tem, Mirceu, como é feita a comunicação e análise desses dados para o computador ter isso e saber o que vai fazer? Então, na torre a gente tem uma infinidade de sensores, tanto sensores indutivos, ping cursos, o próprio encoder, taco gerador. Então, nessa casa de máquinas, a gente tem um sistema com milhares de metros de cabos que chegam até a torre e trazem esses sinais desses sensores para a automação poder agir. Então, cada cadeira, cada sistema, ele é monitorado por esses sensores e a CLP, o computador, interpreta esses sinais para dizer, ó, está tudo ok, funcionamento, se alguma normalidade for encontrada, ele usa o princípio de pare segura, pare equipamento ou por técnico avaliar e sempre com segurança da melhor forma possível para o distante. E olha só que coisa mais interessante, a modernidade da internet hoje em dia não é só no celular da gente, não, nas nossas casas. As atrações dos parques temáticos como a Big Tower também estão online. Por quê? É nesse computador aqui, inclusive, que mostra, ó, Giant Broad é justamente o nome técnico que a fabricante dá para a atração. Big Tower é um nome fantasia e o Pedro Guerreiro deu para a atração. O que que acontece? Qualquer problema, qualquer dúvida que o parque tiver aqui, eles conseguem fazer com que a entra-me, acesse o computador da Big Tower e possa fazer as verificações, de repente se precisa de alguma coisa diferente, algum outro trabalho que precisa ser feito, então para vocês verem que legal que até as atrações são conectadas. E aqui onde estamos é onde é feito todo o controle da Big Tower. O operador tem uma visão bem panorâmica aqui da Big Tower de toda a operação, justamente porque tem alguns momentos de liberação das gôndolas, você tem que dar a dupla de checagem, que eles dão o jóia lá embaixo para quem está aqui em cima, para ocorrer a liberação. E aqui no painel você tem a parte de manutenção, que é justamente quando ela é ativada para subir as gôndolas são necessárias para você fazer a manutenção, mas a Big Tower durante a sua operação, ela só fica no modo automático, é ativada as gôndolas que vão operar no dia, isso pode ser modificado, e aí você só aperta o despachar, ela é toda automática, você quase não precisa fazer muita coisa, mas você tem que sempre estar visualizando se está tudo certo, os restantes já estão lá e tem os cintos fechados, que a checagem lá de baixo também passa essa informação aqui para cima. Então é um painel bem bacana aqui, bem bonito, cheio dos botões. Então aqui como a gente falou, o painel está ligado, ela está no modo automático, porque a operação do parque já vai começar. Quando está ocorrendo a manutenção, é com isso aqui que ela aperta, fica ligado. Esta parte aqui, os operadores não mexem na operação, isso aqui tudo é manutenção. Sobe no manual, quer dizer que aí eles vão subir, desce no manual também, eles vão descer as gôndolas. Dropa a sessão é quando solta a Big Tower lá em cima, a gôndola, abre cintos da liberação de trava. Aqui estão os painéis das sessões. No caso, você pode notar que aqui ele pisca os quatro painéis. Então quer dizer que as sessões, as quatro sessões estão ligadas para a operação no dia de hoje. Se você não quer que algum opere, você vai ligar esses botões aqui, tá? E tem o liga automático e o desliga automático. Para liberar a atração, o operador, depois de ver que lá de baixo apertou o botão, ele vem e aperta esses dois botões aqui para liberar a Big Tower. Se lá embaixo não estiver certo, pode apertar esse botão aqui que não libera. E não é porque eu sei falar essas coisas aqui, gente, que eu já posso operar a Big Tower. Qualquer operador que vá operar a Big Tower precisa de um treinamento de quarenta horas para saber tudo certinho e aí só assim vai poder operar. E essa porta que vocês vão ver aí no vídeo é a porta de acesso da manutenção interna da Big Tower. A cada onze metros dela tem um patamar e uma estação onde os técnicos estão parados e vai indo de onze em onze metros até alcançar a totalidade da altura dela. E aí E aí E aí Se inscreva no canal E agora a gente vai falar uma parte muito importante aqui da Big Tower Que é a parte de manutenção Gersel, quantas vezes ao dia ou quantas vezes no período vocês fazem uma manutenção assim de checklist da Big Tower? Como é que funciona? O checklist é diário, né? A gente tem tanto de manhã quanto à noite A gente trabalha na manutenção do Beto Carreira em três turnos Então a gente segue o protocolo do fabricante Onde a gente tem checklist diário, semanal, mensal e anual Conforme o manual do fabricante e a nossa experiência adquirida em anos de operação aqui no parque E o pessoal então que vem fazer a manutenção Porque esse vídeo aqui a gente gravou ele a partir das sete da manhã Então a gente acompanhou de perto todo o processo de manutenção Eles tem que subir todos os dias na casa de máquina Pra fazer quais verificações nessa etapa Porque eles sobem em cima da gôndola, né? E pra que que é? O que que vocês veem nesse momento? Sim, todo dia às cinco da manhã é feito o checklist diário Onde os nossos técnicos checam toda a torre Desde a parte de trilho, contrapeso, motor, motor redutor, rolo de cabos Toda a parte de sistema de segurança é checada diariamente pela equipe A gente tem uma coisa interessante na parte de segurança Que a gente tem a equipe técnica mecânica e elétrica No caso de segurança a gente tem um duplo cheque Onde a elétrica checa e a mecânica checa o mesmo sistema Então são duas pessoas diferentes checando o mesmo sistema Pra garantir que está tudo 100% ok E quantas vezes ao ano vocês fazem uma verificação maior? Porque existe a verificação anual do fabricante, né? Vocês fazem algumas mais vezes? Como é que é esse momento? A fabricante vem até o Beto Carreiro? A gente tem... Normalmente todo ano a gente não trabalha com o fabricante em longo Aqui no Parque Beto Carreiro A gente trabalha com a nossa equipe que já tem bastante experiência A gente segue todos os itens que o fabricante determina serem feitos durante o ano Então você pega a Big Tower, por exemplo, você tem quatro cadeiras Todo ano ela é checada, feito o teste não destrutivo, avaliado os cintos, raio-x, MPI E outros processos que o fabricante solicita a gente executa conforme a orientação deles Normalmente a gente tem a visita deles numa periodicidade de dois anos, três anos A gente chama o fabricante pra avaliar Isso vale tanto pra Big Tower como pros outros rides Montanhas Lussas ou demais brinquedos A gente faz isso Todo ano também a gente tem uma certificação internacional Que vem pro parque e passa duas semanas com a gente Avaliando os nossos processos de manutenção, segurança, operação Tudo isso pra garantir a segurança de você E o Dirceu, gente, ele teve o prazer, a honra de entrar aqui no Beto Carreiro Na época que a Big Tower chegou Então ele acompanhou toda a montagem da Big Tower E aí eu vou perguntar pro Dirceu Qual o momento mais icônico pra você da montagem, assim que você tem mais memória? A montagem foi um desafio muito grande Eu lembro, eu era iniciante na área técnica Eu entrei aqui com 18 anos em 2002 Eu, assim, pensando na montagem Toda a montagem foi um desafio muito grande Mas o que... São dois momentos, assim, que estão bem fixos na minha memória Que foi a concretagem do bloco de concreto Que é a base da Big Tower Que tem 810 toneladas E o estamento da casa de máquinas Foi os dois momentos, assim, que chamaram mais minha atenção Pela grandiosidade do processo, né? Pra vocês terem uma ideia Pra montar a casa de máquina Só a montagem do guincho levava uma semana Pra montar o guincho Só pra deixar o guincho pronto Pra fazer o estamento Então foi um momento que chamou muito a minha atenção E até hoje eu lembro, com detalhes, esse estamento Imagino, muito legal Muito obrigado, Virgirceu Vou explicar pra gente aqui Essa parte de manutenção da Big Tower Que é uma parte tão importante, né? Aqui do Beto Carreira Então obrigado e vamos continuar um pouquinho mais aqui com o nosso vídeo E aí Então esse foi o Você Sabia Especial da Big Tower Vocês pediam muito mais vídeos de curiosidade E agora entregamos um muito legal pra vocês E claro, a gente tem que agradecer ao Beto Carreira Por ter recebido a gente tão bem E ter mostrado tudo isso com a gente aqui Sim, muito obrigado aí Todo parte, toda equipe que acompanhou a gente Pra mostrar a estrutura dessa atração tão icônica, né? Gente, compartilha esse vídeo com seus amigos Eu tenho certeza que vocês não vão achar nenhum vídeo assim Com dentro da estrutura da Big Tower E todos esses detalhes Compartilha aí, se inscreve em nosso canal Curta também, comenta à vontade E joga no WhatsApp pra todo mundo assistir E não deixa de seguir a gente nessas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela, tá bom? Então, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo Até a próxima!